O Lula da Silva! Mas eu tomei a decisão de ir lá, porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato. Eu tinha uma missão. Eu fiquei numa solidária e durante 580 dias eu me preparei espiritualmente. Eu me preparei para não ter ódio. Eu me preparei para não ter sede de vingança. Eu me preparei para não odiar os meus abortos. E por que eu me preparei? Porque eu queria provar que mesmo preso por eles, eu dormia com a minha consciência muito mais tranquila do que a consciência minha. Levar o povo para a rua, tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala... Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Veja, é normal, é normal que cada um de nós aqui possa ter crítica a qualquer governo do mundo. Agora, quem decida o problema do país é o povo do seu país. E que o Trump, o Trump resolva o problema dos americanos e não enche o saco dos latinos americanos. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo. Ele que governa os americanos. Ele que cuide da pobreza lá. Mas ele, que festejaram a queda do muro de Belém em 90, estão construindo um muro contra os pobres. É um muro para não deixar pobre entrar nos Estados Unidos. E nós não podemos aceitar isso. E eu tenho certeza que se a gente tiver juízo, e se a gente souber trabalhar direitinho em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós queremos derrotar. Esse país não merece o governo que tem. que o senador tem tanto medo de ter ter. Não, mas ele, não pode obter. Não, mas ele não pode obter uma democraticidade que tem. Obrigado.